A Apple, para garantir o silício dela para o chip do iPhone para os próximos 5 anos, comprou toda a produção da TMC e tal, não sei o que, e o risco dela era chips de baixa, eu não lembro tecnicamente qual era o número, mas o grande problema era o chip de baixa qualidade, porque falaram, o IoT hoje em dia usa silício em tudo, então basicamente o risco deles era, por exemplo, sei lá, aquela AirTag ou aqueles produtos que não utilizam o chip fodão deles lá, mas poderia faltar por falta de silício. O curioso disso aí é que foi geral, ontem por exemplo, eu pedava de bike e a minha esposa não, não pedalava comigo, meu filho também já pedala, e minha esposa resolveu que queria começar a pedalar com a gente. Então eu falei, eu tenho que comprar a bike. O mão de barca do Alete já começou, né? Eu comprei lá a bike para minha esposa e tal, comprei a bike simplesinha, eu fui levar para fazer o ajuste da montagem final, precisa regular câmbio, por lubrificação e tal, levei na bicicletaria ontem, aí eu cheguei lá, ele falou, ó, está aqui a bike da minha esposa é nova e tal, ela é meio simplesinha, que eu peguei do freio hidráulico, ele falou, mano, agradece que você está com a bike aqui para arrumar. Aí eu falei para o cara, mas por quê? Pô, você conseguiu comprar a bike, pô, está ótimo. Aí eu falei, é, não 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 é, aí eu falei, por quê? Eu falei, cara, aqui eu não dou conta, o que chegar aqui, ó, às vezes eu estou chegando, o caminhão já está carregado, já está tudo vendido. Ele falou, a bike não dura um dia aqui, ele falou, não tem bike. Aí ele falou, você não pode reclamar, você tem que agradecer que você comprou mais para o seu esposo. Eu falei, caraca, tipo, não imaginar que bike, né? Aí eu falei para o cara, mas não, isso aí foi porque está todo mundo querendo andar de bicicleta na pandemia. Ele falou, não, o número de pessoas que estão andando é o mesmo, provavelmente está faltando produtos na cadeia inteira da produção. Cara, pega geral, sabe? Você fala, putz, é um negócio de consumo próprio, bicicleta, pegou. Não, e não é só efeito pandemia. Isso que o Henrique falou, por exemplo, da Apple ter comprado todo o volume, impacta muito mais. Não é isso, o menor ali já vira um tiro. Que foi o caso do Papo Engenho. Tudo, tudo. Foi o caso do Papo Engenho. Nos grupos de compras que a gente participa, tem uma série de grupos abertos, você via o comprador, precisa de caixa de papelão, caixa de papelão, você tem uns 30, né? Pedindo a mesma coisa. Por quê? Porque grandes volumes, quem tinha poder foi lá. Agora, Davi, nessa lógica forte de disponibilidade, você acha que isso influenciou... Agora, eu vou fazer uma pergunta difícil, macroeconômica para você. Você acha que isso teve alguma influência com a inflação que a gente está tendo? Porque essa correia... Porque às vezes a gente pega muita inflação, muito baseada em produto de consumo no supermercado, né? A gente pensa, produto de supermercado, está lá ou... É, ou dólar, ou a gente atribui corretamente muito a combustível, né? Diesel, gasolina, etanol, ou também a questão de como audit, né? A gente sempre jogou muito nessa balança. Mas se você parar para pensar, essa roda de todo mundo comprar produto rápido, deve ter influenciado a cadeia geral também, em termos de inflação, né? Eu sempre digo, Alain, quando a gente está trabalhando com alguma empresa, para os diretores falar, ouve o seu comprador. Ouve o seu comprador, que você vai saber muito do mercado. E nesses mesmos grupos, ou ouvindo os compradores, ou nas classes, conversando com os alunos e perguntando, assim, é unânime o pessoal falar. A indústria de base, os caras repassaram tudo o que eles quiseram, renegociaram contratos do jeito que eles quiseram, e eles aproveitaram para repassar. Ou seja, toda aquela pressão que existia antes, no sentido inverso, ela voltou agora. Por isso, voltando à primeira pergunta do Henrique, eu acho que vai ter uma fase de acomodação muito grande. Porque a hora que esses volumes começarem a se acertar, a Apple falar, peraí, eu comprei demais, eu vou dispor, as coisas vão tender a ter um retorno, um equilíbrio econômico, do poder de negociação de cada mercado. Porque hoje se fizer uma aluna, que a gente estava falando sobre montar o porter do mercado, aí ela falou, bom, professor, então tem que montar um, antes da pandemia, antes da pandemia você joga fora, né? Porque não serve mais, para nada, não. E depois, pandemia, vai ser outra. Quer dizer, aqueles equilíbrios, né? Eles vão ser muito... Será que as empresas... Eu não tenho esse dado, poderia até pesquisar depois, vou começar a perguntar. Será que as empresas deram menos save no ano passado? Save mesmo, não coste avoidance, né? Para quem não sabe a diferença, você podia explicar, coste avoidance e save para a galera. Bom, isso é um negócio comprometedor de explicar, porque eu até costumo diz em aula, né? Cabeça de juiz, bunda de nenê e decisão de financeiro em cada empresa de uma forma. Então depende muito da organização de finanças. Mas via de regra, o saving é quando eu coloco o dinheiro no caixa. Eu pagava 10, eu passo a pagar 9. Você economizou na compra de um mesmo produto. E vendi pelo mesmo preço, então entrou dinheiro. E o costa avoidance, eu deixei de gastar. Tchau, tchau. Tchau.